Estamos começando mais um Conexão com Márcio Brasil, hoje com muita alegria, recebendo uma cantora baiana, irreverente, gente boa, que já fez muita história aqui pela Bahia, Márcia Short. Márcia, se você fosse agora, durante algum tempo, Dilma Rousseff, Presidente da República, quais seriam as suas primeiras canetadas? Reforma no Judiciário. Nosso Judiciário é cruel como cidadão, ele cria brechas para o seu alvoz fugir por várias tangências, na justiça do trabalho, na justiça criminal, na tributária. É uma loucura o que acontece no Brasil, assim, nessa área. A gente vê muita injustiça por conta das possibilidades que o criminoso tem de se proteger da vítima. É uma inversão de valores absurda. Primeira coisa que eu faria no Judiciário, depois eu mexeria na divisão de rendas, que é surreal como o dinheiro vai para onde já tem dinheiro. Quem precisa de dinheiro vai morrer sem dinheiro. Você ficou rica? Nunca. Nunca. Primeiro porque nunca ganhei dinheiro para ficar rica e o que eu ganho é de vida. A minha filantropia não consegue passar muito do patente lá de casa, porque a gente se ajuda, né? Eu venho de uma família humilde e é onde todos nós continuamos trabalhando de verdade para ter nosso lugarzinho na sombra. Eu vou perguntar o que eu já sei. Caneta ou coração? Os dois. É mesmo? É. Então tem um lado caneta também. Eu caneto muito bem. Se foi minha defesa, então eu caneto muitíssimo bem. Eu deixei de ser apenas uma artista há muitos anos, que eu tenho que me preocupar com tudo que acontece em minha volta. Então a gente tem que saber. O que a gente não sabe, a gente tem que intuir, a gente tem que estudar, a gente tem que ler. A gente tem que entender um pouco de administração, a gente tem que entender um pouco de produção, a gente tem que entender um pouco de música, muito de música. Sentir muito o que está fazendo, saber o que quer, para as pessoas que estão no entorno poderem trabalhar com competência. Um lugar que te inspira? A minha casa. Eu gosto muito de ficar em casa. Hoje, assim, aos 45 anos de idade, é o meu lugar predileto. É a minha casa. Eu agora gostaria de agradecer a vocês que estão aí participando lá no conexãocomarciobrasil.com.br, deixando seus comentários, curtindo nossas páginas. Alô você, artista do Play, que está lá colocando seus clipes também, muito obrigado. Querem assistir um pouco mais dessa entrevista com Márcia Short? Acessem lá, que vai estar na nossa página, www.conexãocomarciobrasil.com.br. Participe, galera!